Boa tarde, meu nome é Débora, sou nutricionista, cozinheira também. Sou especializada em gastronomia funcional e estou me especializando em culinária crua também. E fui convidada hoje para apresentar um pouco do meu trabalho. Vamos fazer hoje um carpaccio de abobrinha para servir de petisco no veraneio, por exemplo, que agora o foco é verão, a gente começa a testar algumas receitas para o verão, bem refrescantes e vou fazer em seguida uma lasanha de berinjela e depois eu finalizo com um suco de caju, também bem refrescante e rico em vitamina C para aumentar a imunidade, já que vai estar bem quente em janeiro e para vocês adaptarem em casa e se incentivarem a usarem novos ingredientes. Vou dar a base e vocês criam em casa. Então, inicialmente, vou cortar a abobrinha. Quem não tiver um aparelho como esse, pode cortar com a faca bem amolada. Eu uso com a semente, mas quem quiser pode ficar à vontade de tirar. Essa é uma abobrinha orgânica, vocês podem estar estranhando o tamanho, por isso que ela saiu bem grande o carpaccio. Essa abobrinha aqui que sobrou, ou vocês fazem o novo carpaccio ou vocês colocam numa sopa. Vou fazer o método de marinar, que é cozinhar, não é nem cozinhar, é temperar. Só que o método de marinar com limão, um vegetal, ele vai cozinhar no limão, como o ceviche, que é o peixe cru, ele acaba cozinhando. Usei a casca do limão siciliano, que por mais que não seja o orgânico, eu sei que é muito difícil a gente ter acesso ao limão siciliano orgânico. Vocês podem usar o limão tai-ti, ou o limão regional mesmo, sem ser o tai-ti orgânico, o que eu acho mais interessante para ter essa consciência de usar tudo que puder orgânico. Então vamos lá. Eu vou temperar com o sal rosa, mas pode ser o sal marinho, que eu acho mais saudável, porque ele não passou por um processo de industrialização e de refinamento como os outros, o convencional. Aí eu vou usar o sal rosa, moído na hora. Isso é um tempero de alho, cebola, salsa e tomate desidratados. E aí, ervas de Provence, que é o que é? Tomilho, estragão, orégano, manjericão, ervas finas, vocês também podem ficar utilizando. A pimenta caiena, que eu sou louca por ela, porque ela tem um poder detoxificante incrível e ela ajuda muito na retenção líquida, que acomete muitas mulheres essa retenção, principalmente nessa época de veraneio, que todo mundo bebe um pouco mais. Então é interessante você estar utilizando. Eu uso bastante, mas aí vem a história do agosto. E esse aqui é o açafrão da terra, ou então cúrcuma, que ele é um potente antioxidante, que vai estar prevenindo o envelhecimento e prevenindo o câncer também. E finalizar com uva passa branca. E dura na geladeira, se você quiser fazer em manhã, vai ficar mais molinho, quem gosta de mais molinho, deixa agir o limão por meia hora, ou quem quiser já comer, já está pronto para ser servido. Porque a abobrinha foi higienizada, não foi preciso usar o método de cozimento. Então, pode degustar agora. Eu criei um projeto Cozinha Ecológica, que trabalha muito com essa proposta de gastronomia funcional, de o máximo que a gente puder pensar na questão da sustentabilidade. Além de incentivar os produtores locais, meu projeto é utilizar de preparos que não exigem muito fogão, por exemplo, gás, não exigem muito de óleo, por exemplo. Então, o mais natural possível, que seria o raw food, que é a comida crua, eu estou tentando utilizar aqui. Se quiserem conhecer um pouco do meu projeto, eu estou com o site cozinhaecológica.com. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto